Olá, sejam bem-vindos à série de vídeos Animais de Poder, de A a Z. Hoje, com mais um vídeo da série. A coruja. Mais uma ave que dá sequência aos semelhantes. Semelhantes da águia, porém este é sempre considerado a sua versão noturna. A coruja também é símbolo dos professores, por sua sabedoria e amor aos estudos, ou seja, o amor à sabedoria. A coruja traz para todos aqueles que são agraciados com sua presença, craleza para a mente e ajuda sempre para os estudos. Sempre que precisar de ajuda da coruja, mentalize-a, ousado sobre sua cabeça, e tente enxergar o mundo como se estivesse vendo pelos olhos dela. E quando for fazer uma escolha, peça sua ajuda e sua linda energia. E saiba que ela tentava sempre lhe intuir. Ao final, sempre lembre-se de agradecê-la. Imagine então depois saindo, voando. Nunca se esqueça de agradecer a ajuda de qualquer animal de poder, inclusive da coruja. A coruja na roda de cura, ela senta na posição da águia do leste também. Portanto, se precisar chamar, este é o local da roda em que você poderá encontrá-la. Ela é também protetora dos cemitérios, e está sempre cruzando os umbrais que separam os dois mundos, os mortais e os desencarnados. Ela traz para quem visita os dons da clarividência, crago e audiência, iluminação espiritual, habilidades de ajuda na projeção astral, além de que auxilie a identificar as pessoas que estão mentindo para você. Portanto, as pessoas ao seu redor sentirão que você não poderá mais ser enganado, e começarão a se afastar, pois saberão que não poderão mais mentir para você. O medo do desconhecido descuro sairão de sua vida, a magia irá começar a aparecer para você de forma natural. Mas sempre há de ter cuidado com as forças contrárias da coruja, pois ao descuidarmos também poderíamos desencadear energias que tragam uma magia negra ao nosso encontro, o desequilíbrio na parte espiritual e assim por diante. Por isso a coruja nos chama a ter sua sabedoria de forma equilibrada, sempre, e nos chama sempre ao estudo consciente. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal, e se possível compartilhe com seus amigos, e visite nosso site www.filosofiazem.com.br Um grande abraço e até o próximo vídeo!